Eu chamei de projeto de bolsa. O que seria isso? Isso aqui é uma lista de peças, né, pra gente começar a cortar as peças que a gente vai ter. E aí eu separei aqui de alguma forma que eu identificasse aqui numa oficina. Não sei se você lembra que eu falei que essas peças mais grossas aqui, ó, elas vêm de um pranchão de 30 centímetros. Então eu botei aqui, ó, pranchão. Todas as peças que estavam no pranchão, elas iam virar essas aqui, ó. Os pés, então eu ia tirar quatro pés desse tamanho. As travessas superiores maiores, então duas, tal, travessa superior menor. E assim vai. Bom, aqui tinha as pranchas, tudo que eu precisava tirar, travessa, travessa, o tampo inferior, apoio do tampo superior, enfim, várias coisas aqui. E aqui eu também já fui botando os processos que eu iria ter que realizar. E aqui eu também botei algumas técnicas que eu queria passar pra vocês. Então, ó, corte longitudinal, que são os cortes assim, ó, que eu falei pra vocês, ó, olhando pra essa madeira aqui do canto, são os cortes ao longo. E aí você pode reparar nessas aqui que eu deixei separado, uma delas era esse pranchão aqui, ó, que tinha 14, que eu já dividi em dois, tá? Pra fazer as travessas superiores. E esse daqui era também uma ripa de 6, que virou uma ripa de 4, também pra virar a peça daqui. E aí aqui é o seguinte, lembra que eu falei pra você comprar todas as tábuas já ripadas, quer dizer, elas cortadas longitudinalmente, né, elas ao longo. Se você não conseguir fazer, corta com o que você tem aí, tá? Usa uma serra tico-tico, se você tiver serra circular manual, usa. Enfim, usa o que você tem disponível, tá? O importante é você realmente fazer isso, beleza? Então, eu já cortei as minhas peças aqui no longitudinal, né? Eu usei a serra circular, mas você vai fazer do jeito que tiver disponível aí pra você e não tem problema nenhum, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar a cortar aqui no sentido transversal, tá? Eu vou começar a cortar assim, ó, as peças, todas no tamanho que elas precisam ficar ao longo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar um arco-serra pra fazer esse exemplo aqui pra você. Primeiro, pra te mostrar que você realmente pode fazer com qualquer ferramenta, quer dizer, entre aspas, né? Enfim, você vai conseguir fazer com qualquer tipo de serra manual, com tico-tico, enfim. Qualquer ferramenta mesmo, cada uma tem o seu desempenho. E eu escolhi o arco-serra não só porque eu acho que ele tem um bom corte, mas porque eu gosto de cortar com arco-serra.